Música O que o seu Orivaldo, o José e o Daniel tem em comum? A expectativa de crescer profissionalmente e alcançar novos postos de trabalho. Foi por isso que eles iniciaram no último sábado o MBA em Estratégia e Gestão Agrícola no setor da bioenergia. Daniel, por exemplo, saiu da Guatemala para trabalhar no Brasil. Com experiência no setor, ele espera atingir grandes resultados com a pós-graduação. É uma boa oportunidade para os profissionais do setor sucro energético para continuar formando-se, preparando-se academicamente e poder fazer uma melhor contribuição no setor. O que nos trouxe a fazer é justamente o planejamento, melhorar o nosso conhecimento em cima do planejamento, da estratégia. Para a gente estar também tendo um crescimento pessoal na nossa vida dentro da empresa. O setor está passando por uma transformação muito grande, onde está existindo a sinergia com outras funções que a gente exerce. Ou seja, agregando mais funções. Então é uma maneira de você aperfeiçoar a sua carreira. Preparar o Executivo Agrícola e contribuir para o crescimento da carreira é o objetivo desse MBA, promovido pela Unidop, que tem duração de três anos. Formado por um renomado corpo docente, este curso Agrícola é o estado da arte da gestão, como define o coordenador Arlelio Leite dos Santos. O MBA Estratégia e Gestão Agrícola, ele é um curso com 480 horas de aulas, mais TCC, e com aulas quinzenais, estamos hoje aqui inaugurando a nossa turma de Arassatuba. Teremos turmas em outras cidades, Ribeirão, Dourados, Maringá, no Paraná, Rio Verde, Goiás, enfim. E qualquer outra cidade onde existe uma demanda do setor que a gente possa atender. Ele é um curso para formar o Executivo Agrícola Diferenciável. O próprio nome dele já diz, ele é um curso focado em gestão das operações e estratégia. E o objetivo é isso, ele é trazer como aluno, como participante desse curso, alguém, algum profissional do setor que está interessado no futuro em ser um Executivo de alto nível. Essa que é a ideia. Ou já é, já é um gerente, já é até às vezes diretor, ou mesmo estar com planos, né, nos próximos anos se tornar. Além do curso de MBA na área agrícola, a gente oferece em outras áreas também. Então, nós temos o curso em estratégia de gestão industrial, em operações agroindustriais e na área de controladoria, planejamento e custos. O nosso corpo docente, ele é formado por profissionais que já atuam há bastante tempo dentro das unidades. Então, por profissionais que já têm uma visão prática, né, do setor. Também por professores das principais instituições acadêmicas, pesquisadores e consultores. Lembrando que, além dos cursos presenciais, a gente também oferece os cursos de MBA na modalidade in company, né, onde a gente leva o curso até a unidade e customiza o curso de acordo com as necessidades de cada grupo de profissionais. A aula inaugural do curso foi apresentada pelo diretor-superintendente do Polo Taquari, da Odebrecht Agroindustrial, Luiz Paulo Santana. Experiente na área, ele conversou com os participantes sobre estratégia, planejamento empresarial e gestão da produção em operações de bioenergia. O diferencial para quem tem nível de liderança, hoje, nas empresas, ter esse foco e essa ligação entre o planejamento que vem da alta gestão para o planejamento tático-operacional. Então, a gente vai passar um pouco dessa visão, abordar um pouco esse tema da estratégia e do planejamento do agroindustrial como um todo. A Uniodop já formou aproximadamente mais de 30 turmas em pós-graduação. Ainda é possível fazer parte da nova turma de MBA e Agrícola em Aracatuba. Basta preencher a ficha de inscrição no portal da UDOP. Com grande êxito na área de capacitação, a UDOP oferece, além dos cursos de MBA, diversos treinamentos para profissionais do setor. A UDOP, através da Uniodop, já capacitou mais de 100 mil profissionais para o setor e hoje nós trabalhamos em diversas modalidades de capacitação de profissionais. Nós oferecemos desde o nível operacional ao nível de especialização. Então, hoje nós oferecemos os cursos de aperfeiçoamento tecnológico, que são cursos rápidos, que nós chamamos de aulas-palestras, que a gente oferece nas mais diversas áreas, agrícola, indústria, administrativo financeiro, saúde e segurança do trabalho, controladoria, planejamento e custos. Lembrando que todos os temas, todo o nosso cronograma de aulas, nós definimos dentro de um comitê de gestão, que é formado por gestores das nossas unidades associadas. O nosso cronograma de aulas já está pronto. A gente deve divulgar ainda essa semana o nosso calendário de aulas, que deve acontecer entre os meses de abril a outubro e no mês de novembro a gente encerra o ciclo de cursos de aperfeiçoamento com o Congresso Nacional da Bioenergia, que já tem data marcada, que vai acontecer nos dias 9 e 10 de novembro.